Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Bernardo de Claraval. Nomo dia. Um pouco de história. Quando estava para morrer, os monges, rezando para que Deus não deixasse, ele disse, Por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo, e deixai-me ir para Deus. E assim São Bernardo faleceu, no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos de idade. São Bernardo foi canonizado em 18 de junho de 1174, pelo Papa Alexandre III, e foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio VIII, em 1830, por causa de suas pregações e obras escritas. Oração de São Bernardo à Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança a vós, virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do Filho de Deus o manado, mas dignai-vos de as ouvir, propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Meu santo abade de Claraval, São Bernardo, fervoroso servo de Maria, A igreja o honra e o invoca universalmente como o padroeiro das causas mais difíceis, visto dirigir a Maria todo o seu fervor. Assim peço que, com Maria, venha pedir por mim a Jesus. Eu estou sozinho e desamparado. Faça uso, eu imploro, do seu especial privilégio que Maria deu a vós para trazer um benefício visível e rápido a este seu servo desesperado. Venha assistir a este servo que está em grande dificuldade e grande necessidade de consolo e ajuda e atribulado com sofrimentos. Assim me consiga a graça que vos peço nessa novena, e ainda a graça da salvação da minha alma, e que isto possa agradar a Deus, a vós, seu eleito para sempre. Eu prometo, amado São Bernardo, sempre honrar-vos com fervor e, como meu especial padroeiro, encorajar a devoção a vós. Amém. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão de São Bernardo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui, mulheribus, et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostri. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Sicuterat in principi, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Ó Deus, que a vosso povo desse São Bernardo para ministro de sua eterna salvação, concedei nós vos rogamos que mereçamos tê-lo como nosso intercessor no céu, assim como o tínhamos na terra, como mestres de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Salve Maria!